Oi gente, tudo bem com vocês? Luane diretamente aqui da Nova Zelândia. Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, a Natália. Ela veio como nossa intercambista aqui para Nova Zelândia e ela vai contar tudo para vocês como ela saiu aí de estudante para ser dona desse restaurante maravilhoso que inclusive fica a dica para quem vem em Christchurch. Tem que comer no restaurante brasileiro dela. Brasília Kitchen, gente, procura a gente aqui. Maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz. Graças à Vital Intercambios que eu cheguei até Nova Zelândia e eu estou muito feliz de compartilhar minha história para poder incentivar que outras pessoas venham também e consigam realizar os seus sonhos. É igual a Luane falou, eu vim com a Vital Intercambios no ano de 2019. Conta para a gente já. Já vamos, mas é claro. Já vamos, mas é só contando. Conta aí, quanto tempo você fechou? Quando você veio? Eu vim pela Vital Intercambios em 2019 e eu fechei um curso de 16 semanas. Quatro meses. Quatro meses, então. E aí quando eu vim, eu fechei um curso para vir para Queenstown. Eu estou hoje atualmente na cidade de Christchurch, mas eu fechei para Queenstown. E aí a gente fez um curso de 16 semanas e eu cumpri essas 16 semanas. Claro que dentro do cenário, quando aconteceu, foi antes de acontecer o Covid. Então logo quando eu vim, foi antes do Covid, logo da pandemia, a gente veio e a gente ficou, fiz o meu curso por 16 semanas e logo quando eu terminei meu curso, deu a pandemia. E você terminou em fevereiro, a pandemia começou em março. É. Ela acabou o curso, começou a pandemia. E aí quando a gente veio para cá... E o seu visto só, interrompendo um pouco você, o seu visto acabaria em março. Acabaria. Meu visto, eu tinha quatro, 16 semanas de curso e no total meu visto daria seis meses. Então eu teria um pouquinho mais de um mês e meio para... Eu tinha Nova Zelândia, se eu não conseguisse o novo visto, porque eles dão esse espacinho para você aproveitar. De férias. De férias. No caso, e tem as possibilidades que acontecem que é igual o visto, se você tem um visto de estudante, se você encontrar uma vaga de serviço, você aplicar. O que não foi na situação do meu caso. Como eu vim com o visto de estudante, e aconteceu a pandemia, eu tinha encontrado um hotel que ia aplicar um visto para mim, um trabalho, e o meu visto ia ser de visto de estudante, e ia virar um visto de trabalho. Só que aí veio a pandemia, e aí eles cortaram os vistos, todo o nosso plano mudou. Tudo parou. Tudo mudou. Tudo parou. Tudo parou. E aí acontece que, quando aconteceu isso, a gente teve que recalcular a rota. Quando eu digo a gente, é porque eu tenho um namorado. E aí eu vim por causa dele, quando ele veio, depois eu vim. E aí... Já estava aqui, né? Já estava aqui. Já estava aqui há um tempo atrás. Ele veio seis meses antes, e aí eu encontrei com ele, então aconteceu que ele já tinha um visto de trabalho, e aí aconteceu, a gente para Nova Zelândia fechar, Nova Zelândia aconteceu aquele período, ficaram dois anos fechados, e eles começaram a dar alguns vistos de extensões. Nesse tempo, então, eu tinha um visto de estudante, eu passei com um visto que eles deram provisório para as pessoas que estavam aqui, eles deram por seis meses. Então, após o meu visto terminar, eu apliquei esse visto de seis meses, que eles deram, na verdade, automático. E depois disso, estou encurtando a história, eu não sei que estava um visto grande. E foi uma coisa que aconteceu, muito atípica. Atípica, não necessariamente isso não vai acontecer. Aí, no fim, aconteceu, quando terminou, eu acabei, eu peguei o meu primeiro visto após o meu visto de estudante, que foi um visto de partner. Como o meu partner, ele tinha um serviço que me permitia, um visto de trabalho que permitia o visto de partner, eu peguei um visto de trabalho com ele. Um visto aberto, que é quando a gente fala, que não necessariamente eu estou presa com uma empresa, que é o que ia acontecer com ele. Um visto aberto, quando a gente fala, é um visto que te permite trabalhar em outros lugares. O que acontece muito com muitas pessoas, que às vezes a pessoa vem e trabalha, e o outro consegue um emprego, ou em casos em que a pessoa tem ali, está estudando, por exemplo, está fazendo um curso superior, e aí pode adicionar um partner. Então, esse partner, ele pode trabalhar ali, tempo integral, não tem horas, assim como acontece com o visto de estudante, que foi o que aconteceu com a Nath. Nath, e deixa eu te perguntar, você veio para estudar por quatro meses. Quatro meses. Você veio com inglês básico. Eu vim com inglês básico. Na verdade, eu digo menos que o básico. Não, você não aconselha. O que você acha? Eu acho que quando as pessoas me perguntam, o primeiro conselho que eu daria, para mim mesma e para as outras pessoas, é se estruturar. Não venha sem você ter conhecimento daquilo que você vai fazer, sem você entender. Eu acho que uma empresa de intercâmbio, ela está aí justamente para te ajudar. No meu caso, como a gente falou, foi um caso atípico. Eu não tinha inglês, mas eu também não tinha conhecimento das coisas ainda, porque foi muito recente. Então, eu cheguei, eu estudava, eu arranjei um serviço nesse período e a gente não tinha muito conhecimento. Então, assim, fora o inglês, eu não tinha conhecimento. Então, a empresa estava lá, a metal estava lá, eu falava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eles me deram todo o suporte, eles me mandaram um e-mail, eles entraram em contato. Mesmo quando o meu vício terminou, com o vício de estudante, eles continuaram entrando em contato, você está bem, você precisa de alguma coisa. Então, assim, mesmo eu não ter inglês... Tem esse contato até hoje, né? Tem esse contato até hoje, é minha amiga. Então, assim, eu acho que o inglês, a primeira dica que eu poderia dar é venha com o inglês. Sim. Pelo menos, não diga assim, nossa, você precisa ser fluente. Hoje a gente tem o suporte, por exemplo, a Vital, ela dá um curso, uma aula semanal para todos os alunos, antes da pessoa vir para o destino, independente para onde essa pessoa vai. Eles têm as aulas de inglês semanal. E isso, né, desde a partir do momento que eles fecham, até eles chegarem no destino, justamente para isso. Para que você não chegue aqui com o inglês tão básico. O básico. Óbvio que o inglês vai melhorar. Vai melhorar. Para chegar aqui. Porque você só escuta inglês, então a sua cabeça tem que funcionar. E uma coisa que você falou, que eu não lembrei que faz um tempo, já que eu passei por essa experiência, é que quando eu vim também, a Vital, alguma coisa que ajudou, porque eu não falava nada, eles deram um script. A gente fez um videoaula, eu fiz videoaula com pessoas que estavam na Irlanda. Com suporte. Foi com todo mundo. Eles falaram assim, olha, um caminho, eles me ensinaram um caminho, um trajeto que eu ia fazer dentro do aeroporto. Eles me deram... Como preencher o formulário. É que é todo inglês. É todo inglês. Eles me deram essa aula. Eu lembro que tinha umas palavras, tipo, como pedir comida, como pedir uma informação, que tinha um número de contato, então, todas essas coisas. Então, esse suporte não foi só quando eu cheguei, mas o percurso inteiro até eu chegar aqui. E é claro que eu estou falando. Quando você, mesmo com o inglês básico, você com o inglês avançado, o que tal está ali? Ela vai te ajudar, ela vai te instruir. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Não estou falando... Não, acontece para todos. Eu acho que, assim, cada pessoa tem o seu caminho. Isso é muito independente do destino que a pessoa vai. Se é aqui, Austrália, em qualquer outro lugar, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu caminho. Enfim, cada um tem o nível do seu inglês, experiência diferente, mas, enfim, o suporte, enfim, tudo que a gente pode fazer, a gente está aqui justamente para isso. Nath, e, assim, você chegou ali, claro, teve a pandemia, como a gente falou, mas depois da pandemia, você teve as suas experiências de trabalho, você trabalhou. O que você fazia? O que você já fez na Nova Zelândia? Eu fiz um pouquinho de tudo. A princípio, quando eu cheguei, o primeiro emprego que eu arranjei foi de... Housekeeping. Eu trabalhava num backpack, no... Ah, eu esqueci o nome do... O Paiute, eu lembro, a primeira coisa que eu fui no Paiute. Ótimo, isso a gente está falando lá em Pestão. Para quem não sabe, housekeeping é um trabalho de camareira. uma limpeza de quarto. limpeza de quarto, que eu quero dizer, é organizar tudo. Só que na diferença é que eu não trabalhava num hotel mesmo, era um lugar que as pessoas vão de viagem, então era uma contatividade muito grande, pessoas que dividiam quartos com muitas pessoas no quarto, esse foi o meu primeiro emprego. O meu segundo emprego eu continuei no mesmo segmento, só que aí eu saí de uma empresa de... no backpack, foi... entrei numa empresa de limpeza mesmo, e aí nessa empresa de limpeza, eu limprava diversos tipos de coisas, limpava a casa de luxo, limpava a casa de holiday, casa de férias, casa de família, casa de família, escritório, obra... obra, adoro, uma delícia, Nicole. E deixa eu te perguntar, você trabalhou com o restaurante hoje, como a gente estava bem falando, onde ela tem o restaurante dela, enfim, a história da Natália e do quarto dela, o Samir, que são os donos do restaurante hoje, é bem longa, enfim, daria pra gente falar aqui em tão poucos minutos, pra resumir pra vocês, mas, enfim, depois de um tempo morando na Nova Zelândia, eles conseguiram a residência e com a residência veio a possibilidade de ter um restaurante próprio, o Samir trabalhava, como eles trabalhavam como chefe de cozinha em outros restaurantes, né, e aí, finalmente, eles tiveram aí a residência e conseguiram fazer a abertura da empresa deles e falaram, por que não termos um restaurante nosso e um restaurante brasileiro, inclusive, né, maravilhoso. É, eu acho que, hoje a nossa situação, a gente não tem mais um visto, acho importante isso falar, a gente não tem mais um work visa, né, que é um visto de trabalho, porque antes o meu visto era ligado no visto do Samir, que ele tinha um work visa, e o meu visto era um partner visa, que era um visto aberto. Hoje a gente é residente, a gente aplicou a residência, então a gente já tem um ano de residência, e a residência permitiu que a gente tivesse um negócio, o Samir já foi dono de um restaurante no Brasil, e a gente, vindo pra Christchart, apareceu uma oportunidade que aconteceu de um business que tá sendo vendido, a gente encarou mais essa aventura, além de vir pra morar em Nova Zelândia, de abrir um restaurante. Então, hoje atualmente a gente tem uma residência, a gente tem um visto de residência, e a gente tem um restaurante, a gente é dono de um restaurante próprio aqui na Nova Zelândia, e igual a Luane falou, é um restaurante brasileiro, a gente tá situado aqui em Christchart, é o Brazilian Kitchen, então, é importante a gente sempre fazer essas coisas que assim, às vezes a gente acha que é impossível a gente seguir os nossos sonhos, é claro que, é igual a Luane falou, a minha história é um pouco longa, que é como foi isso. Acho válido a gente deixar claro que pra ninguém, nada cai do céu em dois meses, três meses, enfim, é muito pessoal, né, cada um vai ter a sua história, tem a possibilidade, tem a possibilidade, né, então, mas cada pessoa vai acontecer no seu tempo, no seu ritmo, e de acordo com o perfil de cada um, mas no caso deles, aconteceram dessa forma, óbvio, a gente tá fazendo aqui um resumo da história, mas um resumo bem resumado mesmo, que são anos estando aqui, né, não chegaram aqui ontem, não conseguiram residência do nada, não abriram um restaurante, né, do nada, teve muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e finalmente, eu sempre brinco com ela, que ela saiu de estudante pra empresário, e, óbvio, esse cenário maravilhoso, que vocês estão vendo aqui, é do restaurante deles, que inclusive fui eu também que fiz a bandeira, o nosso mapa do Brasil aqui atrás, maravilhosa, isso é uma coisa que a gente, que a Luane falou que é importante a gente frisar, que isso é, tudo que você consegue é na base do seu esforço, é um esforço diário, não necessariamente as pessoas, às vezes, acham que conseguir o seu negócio acabou ali, duplicou, nada, duplicou as coisas que eu tenho que fazer atualmente, os esforços que eu tenho que fazer, porque agora eu tenho que trabalhar muito mais do que trabalhar pra alguém, eu tenho que trabalhar pra mim, pagar as minhas contas e tudo mais, mas o planejamento ele é fundamental, eu acho que o conselho maior que eu consigo dar para as pessoas, que é o que a Luane estava falando, eu não aconselho vocês vir com o inglês tão básico quanto eu vim, porque o meu estava abaixo do básico, eu não ia inventar, eu falava, hi, hi, e era isso que eu conseguia, eu me viro muito, muito bem, não quer dizer que eu tenho um inglês avançado, ainda morar fora, todos os dias é um desafio, todo dia é um aprendizado, é, as pessoas, é igual quando a gente está conversando aqui, eu estou falando na minha língua, isso é o que é mais fácil, às vezes eles tentam palavras que não está no meu dia a dia, então entender aquilo também ainda todos os dias é um estudo, só que quando você se planeja, você quebra essas barreiras, eu acredito que você vai passar por elas mas de forma mais fácil, mais leve, você vai ter o suporte, por exemplo, você encontra o orbital, você vai ter o suporte da orbital, desde antes eu não sabia disso, isso é uma coisa muito legal que você tenha as aulas antes, eles vão te dar todo esse acompanhamento, quando você chega você tem esse acompanhamento aqui, você conhece as pessoas igual a Luane, ela virou minha amiga, a gente fez o encontro da Vital lá em Queenston, eu lembro que ela trouxe um bolinho de chocolate, uma delícia que eu penso nele até hoje, e a gente vem de lá até que a gente foi tendo uma relação, hoje ela frequenta minha casa, frequenta a casa dela, no sentido de a gente estar junto, ela vem no restaurante, a gente tem o mesmo ciclo de amizades, isso se estendeu, então quando você faz um quando você faz um planejamento, é importante que isso aconteça, sabe, você se apoia, você não faz só um planejamento igual a gente foi um financeiro, é de rede de apoio mesmo, a gente está do outro lado do mundo, então quando você escolher quem vai te trazer para o outro lado do mundo, é importante, porque eu vejo muitas pessoas falando de outras situações que não teve esse imparo, não teve essa coisa, dessas pessoas forem, só foi para o país e foi jogada, isso não aconteceu, a gente, tanto é que a gente é amigas de hoje, eu tenho amigas que vieram para o Navital, elas moram em Cristo, tem pessoas que vieram para o Navital, não quiseram ficar na Nova Zelândia, entenderam que era só um período de passagem, ficaram aqui, pegaram realmente o piso de trabalho depois, isso posterior, isso estava no planejamento, mas percebeu que o mora fora não fazia parte do perfil, depois se mudou. Isso é muito pessoal, entra no que nós estamos aqui falando, de é muito particular, vai do que você está buscando, o que você quer para a sua vida, enfim, cada um tem a sua história, cada um vai ter o seu momento, a sua trajetória, mas enfim, fico bem feliz, eu ia te pedir um conselho para quem ainda está planejando, a vir para a Nova Zelândia, mas acho que tudo que você falou aqui é um super conselho. Eu acho que o melhor conselho que eu possa dar é não ter medo, porque você morar fora faz parte de um aprendizado todos os dias, então às vezes você vem achando que você tem inglês muito bom quando você vem para fora, você percebe que o seu inglês não é tão bom assim, porque comunicar com as pessoas na língua nativa delas é muito difícil, mas o maior conselho que eu posso dar é não ter medo, faça seu planejamento e se aventure, mas de forma a que você não vá se prejudicar, forma financeira, forma psicológica, de estruturação, porque você deixa muitas coisas para trás no sentido de sua família está longe, tudo está longe, mas você vai se aventurar, é como se você vira, eu posso dizer que é como se você fosse uma pessoa do mundo no sentido, tipo, eu esqueci a palavra, uma pessoa que vive no mundo, no sentido, você não tem mais um pai, é um dono, você se abriu para o mundo, você sabe para o mundo, então assim, você vai se desventar todos os dias, igual quando a gente tinha no bebê que a gente aprendeu a caminhar, que a gente tinha medo que a gente caía, a gente aprendeu a falar, é a mesma coisa, é a mesma experiência, só que no meu caso, quando eu cheguei, eu tinha 28 anos, a gente nasce quando a gente está velha, eu sempre brinco com isso, porque quando a gente chega na Nova Zelândia, a gente nasce, a gente vai começando a caminhar, levanta e vai aprendendo como que você anda, então o bebê está correndo, está correndo, então o melhor parceiro que eu posso dar é não tenha medo, claro, se planeje, se organize para você ter menos problemas possíveis, antecipe aquilo que pode acontecer, mas é possível, se eu estou aqui hoje, é possível, eu não falava nada, eu não tenho o melhor inglês atualmente, mas eu consigo todos os dias desbravar, e eu acho que é isso que você tem que carregar, mesmo quando você chega na onde você gostaria, não vem de uma família rica, não vem de uma família rica, não vem de uma família rica, tem o seu suporte, naquela parte ameditado, é o almoço para pagar a janta, ele foi meio assim da minha realidade, hoje graças a Deus a gente tem o Brazilian Kitchen, só que ele ainda continua com diversos steps que a gente tem que passar, diversos passos que a gente tem que passar, então o maior conselho que eu posso dar para todo mundo é, se aventure, não tenha medo, mas se planeje, se você se planejar, você vai chegar lá, e sonhar, às vezes a gente imagina que é impossível, ele é só impossível quando você não se, se você se limita, e se você não se organiza, porque eu realmente não vim de uma família rica, eu ainda não sou de família rica, eu não tenho dinheiro, eu sou rica, estou na busca de ficar melhor, estou na busca de, de ter uma vida melhor, de ter uma vida melhor para a minha família, e já estando na Nova Zelândia, isso já mudou, a gente costuma falar que a gente já mudou nessa história, se eu vier a ter filhos, eu tendo filhos, eu vou mudar a vida dos meus filhos, a vida dos filhos dos meus filhos, eu já mudei a minha história, só que, isso foi porque eu venci o medo, só que, não quer dizer que eu ainda não tenho, eu venci o medo todos os dias, então, o maior conselho que eu posso dar, vença os seus medos, se organize, mesmo que possa demorar um pouco mais, do que outras pessoas, por causa do seu poder aquisitivo, isso não te impede de sonhar, e não se impede de realizar, é só você não ter medo, de você conquistar aquilo que você vai conquistar. Maravilhosa, é isso, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que sua vida é muito corrida, eu sei o quanto é corrida, mas eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, ver a história dela, de antes, ver quem ela chegou aqui, eu conheci a Natália, quando ela chegou aqui, ela era toda medrosa, toda insegura, morria de medo, assim, de, ai, o que eu estou, e hoje estar aqui, e ver tudo isso construído, assim, ver eles trilhando, esse caminho, é o que enche, assim, o meu coração fica quentinho, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, e eu vejo todo mundo aqui na Nova Zelândia, quem quiser ir embarcar na Nova Zelândia, só vir pra cá, atualmente, como a gente falou, a gente está aqui em Christchurch, quem quiser precisar de alguma ajuda, pode procurar a gente, se vocês virem pra cá, venham visitar a gente no restaurante, no Brasil, quer comer uma comida brasileira gostosa, gente, o melhor feijão, olha, da Nova Zelândia, a gente tem que fazer o melhor possível, gente, a gente te vê aqui, muito obrigada, tchau, tchau, tchau,